Hoje o governador Fábio Mitidiere assinou a sanção que cria o programa Prato do Povo. O programa consiste no fomento à implantação da política pública de segurança alimentar e nutricional no âmbito dos municípios e instrumentalizada pela distribuição descentralizada de refeições prontas nos municípios sergipanos para resumir esse falatório todo do que nós precisamos dessa comida, que ela esteja disponibilizada para quem precisa. Só quem viveu, eu nunca vivi, essa experiência de sentir fome e não ter o que comer. A situação é dramática. Vamos ver? Balança aí. A lei que regulamenta o Prato do Povo foi aprovada na Assembleia e sancionada nesta sexta-feira pelo governador do estado. O projeto prevê distribuição de mais de 75 mil refeições ao mês para pessoas em situação de vulnerabilidade de municípios sergipanos. Quero agradecer a Lese, que aprovou esse projeto tão importante que é o Prato do Povo, um projeto que vai levar 4.200 refeições diariamente para 21 cidades, esse é o recorte inicial, cidades até 10 mil habitantes, com a população que tem o menor IDH do estado, onde você encontra os maiores índices de pessoas na vulnerabilidade, com extrema pobreza e pobreza. A partir de agora o estado vai licitar esse programa, serão 21 restaurantes locais, 30% do mínimo tem que ser de produtos da agricultura familiar. Então, além de você levar um mínimo de dignidade, que é um prato de comida para quem mais precisa, você vai movimentar a economia, vai fortalecer a economia da agricultura familiar. Então, importantíssimo e agradeço a todos que fizeram esse movimento ser possível. Agora, se Deus quiser licitar para em setembro, a gente já está iniciando. Com a lei sancionada, o próximo passo é o lançamento do edital para os municípios contemplados no projeto. Esse é o momento de organização dos documentos, inclusive dos fornecedores dos alimentos, que podem ser microempreendedores individuais. A partir de agora, hoje é um dia maravilhoso porque foi sancionado, então, nos próximos dias, a gente já vai estar soltando o edital para que todos os fornecedores, e não precisam ser restaurantes específicos construídos, podem ser microempreendedores, que regularizem sua situação, abram seu CNPJ e façam essa organização estrutural da empresa contábil para que possa fornecer para o Estado. E que a gente consiga fomentar realmente tudo dentro do município. A ideia é que o município seja movimentado para que aquele pequeno, aquela pequena empreendedora que está ali, mas que fornece alimentos, que fornece quentinha, às vezes já faz esse trabalho, ela possa vir também para esse mercado e a gente possa trazer cada vez mais melhoria. A Secretaria da Assistência Social é responsável pelo acompanhamento do programa. A secretária reforçou que um dos requisitos para o fornecimento do alimento é ter a base na agricultura familiar. Lembrando que 30% tem que ser comprada da agricultura familiar também, porque foi uma preocupação em trazer esses agricultores e fomentar também, dar essa qualidade e ter essa segurança de que eles vão poder fazer esse escoamento já em um programa específico. Mais de 20 milhões de recursos foram garantidos ao projeto, através de emendas parlamentares. Um dos critérios de seleção dos municípios é o baixo índice de desenvolvimento humano. As cidades contempladas são Cumbi, Graco Cardoso, Canhoba, Pedrinhas, Santana de São Francisco, Moribeca, Ilha das Flores, Pedra Mole, Arauá, Macambira, São Miguel do Aleixo, General Mainar, Pinhão, Telha, Siriri, Santa Rosa de Lima, Itabi, Malhada dos Bois e Aparecida. Sobre os municípios que ficaram fora da lista, a promessa é de ampliação do programa. São as 21 cidades que tem os menores índices do IDH, cidades que tem comprovadamente o maior índice de pobreza, de pessoas no sistema pobreza e na pobreza. As outras cidades serão alcançadas na maneira que a gente foi expandindo o programa, é um início, a gente tem que iniciar, foi feita uma escolha de recortes de cidades até 10 mil habitantes, são cidades que tem menor poder adjetivo, menor renda, e aí a gente vai começar por aí. Mas o nosso desejo do governo é que a gente possa ampliar o programa no futuro e levar todas as 75 cidades do Estado. Ah, e só lembrando, eu me lembrei aqui agora, em São Paulo, quando o governador Geraldo Alckmin estava lá na gestão, nós fizemos uma visita a uma iniciativa feita essa em São Paulo, bem no centro de São Paulo, e uma comida simplesmente deliciosa, que eu me lembro era um real, era uma moedinha de um real, uma coisa assim, era só um valor simbólico, e muitas das vezes nem cobrava. E nós fomos lá, e nesse bandejão, eu vendo aquelas pessoas, eu estive lá, disponibilizei a minha presença ali como jornalista para acompanhar, e fazendo uma reportagem muito interessante lá sobre isso, foi lindo, foi lindo. E a emoção de você ver essas pessoas se alimentando de forma digna, é simplesmente extraordinária essa emoção. Uma Hora em Ponto, boa tarde para você, e veja aqui, olha, o Dieese divulgou a pesquisa mensal sobre o custo da cesta básica em nossa capital, Aracaju. Em junho, a variação foi de 2,41%. O trabalhador gastou R$ 567,11 para comprar os produtos de primeira necessidade. Mesmo assim, pelo 23º dia consecutivo, nossa capital registra, uma boa notícia, a cesta básica mais barata do país. Entre os produtos que tiveram aumento de preço estão, ó, eu sou louco pelo tomate, o tomate está arrebentando, hein? O açúcar e a banana. Já óleo, feijão, leite, farinha, arroz, pão, carne, café e manteiga ficaram mais baratos e está contato.